E aí amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Vocês estão tranquilos, velho? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. E galera, o que a gente vai fazer hoje vai ser jogar contra o Málaga em casa aqui pela La Liga e também contra o Levante pela La Liga, galera. Mas eu quero fazer algumas alterações de leve aí no nosso elenco titular que tem algumas coisas que não estão funcionando e eu acho que dá pra gente melhorar, tá ligado? A primeira alteração, galera, vai ser eu tirar momentaneamente o Kimmich aqui da direita porque, tipo assim, o Mendy aqui na esquerda, ele tá mitando, galera. Ele tá indo muito bem na defesa, no ataque e tal. Agora o Kimmich, eu meio que não tô sentindo essa mesma força, tá ligado? Pra chegar no ataque e pra defender. Então eu vou tirar ele e botar o Aurier. Por enquanto a gente joga uns dois jogos assim e vê se melhora, tá ligado? Se melhorar a gente deixa o Aurier, caso contrário a gente volta com o Kimmich. A gente não pode também basear todas as nossas decisões só no overall dos jogadores, tá ligado? Porque às vezes um cara com overall alto é porque ele tem atributos que não necessariamente nos ajudam. Por exemplo, pra lateral direita, eu quero caras que sejam rápidos, sejam bons na marcação e cruzem bem. Outros atributos aí não são tão importantes, por exemplo, finalização, coisa do tipo. Então pode ser sim que mesmo com overall mais baixo, outros jogadores atuem melhor, tá ligado? A gente vai tentar botar o Aurier pra ver se isso acontece. O mesmo caso aqui do Sebadius, cara. O Sebadius, ele é bom demais. Começo da temporada jogando com ele. Eu até elogiei que era muito bom de controlar o jogador aí, que ele tem muita habilidade e tal. Porém, nos últimos jogos eu senti que meio que ele parou, não sei, não ganha mais dividida e tal. Ao contrário do Valverde aqui, aquele garoto, cara. Nossa, tô elogiando muito esse cara. Ele é forte pra chuchu aí no meio campo. Eu tô gostando de utilizar ele. E eu acho que eu vou dar mais uma chance aí pra ele agora como titular no lugar do Sebadius. Cara, pra ver se ele vai bem ou não. Mesma coisa, a gente joga uns dois jogos. Se ele não for bem, depois a gente devolve o Sebadius pra titularidade. E o Málaga tá em décimo quarto aí na competição. E o Levante em décimo nono com dois pontos só na competição inteira, cara. Então, esse é o episódio pra gente, de repente, conseguir alcançar a liderança. Principalmente pra voltar a jogar bem, voltar a, de repente, golear. E liberar aí o bonde do Madrizão sem freio, velho. Pra gente conseguir se recuperar, que o último episódio foi um pouco fraco. Pro jogo contra o Málaga, a gente vai com o time titular. Mas eu tive que fazer mais uma mudança. O Boateng machucou, cara. Teve uma lesão aí. E aí ele teve que sair pra entrar o Rugani aqui como titular. O Valerro fica ali no banco, né? Pra dar aquele backup caso um dos zagueiros tenha algum problema. Então, a gente vai vir pra esse jogo com três mexidas, né? O DG e aí a dupla de zaga vai ser Rugani com o Varane. Na lateral direita, o Aurier ganha a vaga do Kimmich. Na esquerda, o Mendy. No meio campo, Casimiro, Kovacic, Rames, Rodrigues e agora o Valverde. E lá na frente, a dupla Neymar-Cencio. Eu não sei se vocês lembram no último vídeo que eu acabei falando, no último vídeo dessa série, né? Que eu acabei falando que eu acreditava que o Cristiano Ronaldo terminaria essa temporada com o Over 76, mais ou menos. E olha o que aconteceu, cara. Daquele vídeo pra cá, ele já caiu mais um de Over 79 agora. E é triste porque a gente só fez dois meses de temporada até agora, tá ligado? Ainda estamos no comecinho de outubro. Ou seja, em dois meses ele já perdeu dois de Over. Tá tenso, cara. Tá tenso. Espero que... Sei lá. Na real, não tem como esperar outra coisa. Ele vai acabar perdendo muito Over. Mas, enfim, espero que quando ele entre, continue metendo os golzinhos dele aí que ele tem conseguido até agora. E é isso aí, cara. Vamos pra cima do Málaga com o elenco um pouquinho mexido. Cristiano Ronaldo em decadência. Lendário. Cinco minutos. Tempo bom. Bora lá. Estamos aí no Bernabéu, cara. Voltamos a jogar aí no nosso estádio, né? No último episódio. A gente não teve nenhum jogo em casa. Ele tá lindo demais, velho. Os jogadores estão prontos aí. Vários. Com a face perfeita, como na vida real. Me dá gosto de ver quando isso acontece, cara. Enfim, o time tá preparado. O Neymarzinho mete gol hoje, parceiro. Mete. Mete gol hoje. Quero ver, Neymar. Vamos lá. Simbora pra cima dos caras. Olha o Asensio. Pode botar um bolão pro Mendy. Invadiar. O Mendy bate pro gol direto. E o Ramiro, o Ramiro pega. Olha o Neymar. Pode botar pro Aurier. Tem muito espaço. Aurier chega cruzando na cabeça do Asensio. Gol. É impedido? Ah, que pena, mano. Olha o espaço que tem o Mendy, cara. Passa lá com velocidade. Recebe a bola do Casemiro. Pode botar o cruzamento pro Asensio. Tenta de peixinho. O maluco tira. Vai o Asensio na jogada ensaiada? Não. Bota lá no meio da confusão. Pra quem consegue cabecear. Casemiro. O maluco tirou em cima da linha, brother. Eu nunca cobro escanteio assim. Cobrei agora jogando no meio da galera lá pra ver o que acontecia. Casemiro subiu, quase fez o gol. Vem a Mula. O cara chama Mula, velho. O Mula faz a jogada. Toca no Elneri ali. Perdeu pro Varane. Olha o Neymar. Abre o jogo pro Aurier, cara. Tem espaço pra cruzar. Aurier bota um cruzamento preciso. Gol. Do Real Madrid. Asensio. Dessa vez valeu. Dessa vez não tava impedido. Mas se vocês perceberam enquanto o Asensio dança o Gangnam Style aí, cara. A jogada foi exatamente igual a do primeiro gol. Com o Aurier cruzando em arco pro Asensio chegar no segundo pau e mandar pro fundo da rede. Na primeira vez gol invalidado por impedimento. Na segunda, Asensio. Real Madrid 1. Málaga 0. Olha o Casemiro. Mete a bola enfiada pro Asensio. Na correria. Ele protege a bola muito bem. Bota pra quem passa. É o Covacente. Bateu travado. Aurier espera a passagem. Quem é que se posiciona pra receber a bola? É o Marco Asensio. Deu o corte. De canhota. Ele guarda. Pegou o Ramiro. Olha o Mendy chegando. Na esquerda. Vai cruzar. Pra quem chega. O zagueiro tira. Meu Deus do céu. Olha só. Vacilo ali na zaga, mano. Quase empurramos pro fundo da rede. Covacente recupera aí, velho. Passa o Mendy, meu filho. O Mendy tá muito bem no jogo. Que isso? O cara apoia bem demais, galera. Mendy pro Covacente. Tocou mal. Final de primeiro tempo. Acho que eu vou dar uma chance pro Mancini mais uma vez. Quem sai é o Rames, cara. É sempre ele. Infelizmente tem que ser, cara. Não tá jogando tão bem assim pra ser titular absoluto. E aí bota o Mancini de atacante junto com o Neymar. E dá uma recuadinha no Asensio. Olha o Valverde. Toca no Mendy. Tá muito bem no jogo. Mendy aparece toda hora no ataque. Deixa pra quem chega. É o Neymar. Recebeu. Vai fazer. Neymar. Pegou o Ramiro. Que defesa. Vem o Taylor no cruzamento. DG é salva. Cruzamento na área. Quem é que tira? A bola ficou. Covacente tira mal. Tira daí, seus loucos. O Asensio bota. Cabe contra-ataque? Neymar. Pode botar pra correria. Ah, tinha mais um zagueiro. Eu não vi, velho. Olha o Mancini. Deixa ele ir pro Neymar. Deu a ginga e botou um bolão pro Oriê. Chega batendo, meu filho. Bateu na zaga. Que lance do Neymar. Olha o Mendy. Que passe que ele deixou. Meu Deus, olha que golaço que vai sair. Casemiro perdeu. Não creio. Vocês viram a jogada, cara. Meu Deus, se não mostrar replay, vou botar replay manual. Cara, não, 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 não. Meu Deus do céu. O que foi isso? Ai, não mostrou o passe do Mendy. Que jogada do time, brother. Covacite vai botar no primeiro poste pra quem chega o Mancini pra fora. Olha o Aurier. Vai levando essa bola. Faz o cruzamento pro Mancini. De cabeça tentou encobrir. Será que o Neymarzinho conseguiria fazer um gol olímpico, cara? Tô tentando fazer isso há muito tempo. Nunca consigo. Finalzinho de jogo. Deve ser o último lance mesmo. Vai, Neymar, meu brother. Bota essa bola. Tira o goleiro. Final de partida, cara. Mais uma vez. Assim como no último episódio. O Real Madrid vence. Mas não convence. A gente teve chance de fazer mais gols. Principalmente aquela bola do Casemiro ali. Que foi uma jogada sensacional, cara. Essa aqui, cara. Olha só como é que começa a jogada com o passe do Mendy. Se liga. Ele recebe de calcanha. O Mancini deixa passar. O Neymar bota de primeira, velho. Pro Casemiro que entrava livre na área e perdeu o gol. Um jogo coletivo maravilhoso. Com passe de letra. Com corta-luz. Toque de primeira. Ah, era o Asensio. Nossa, falei Casemiro todo esse tempo. Era o Asensio que perdeu o gol ali. E a alteração surtiu efeito, galera. Olha quem foi o melhor do jogo aí, cara. A gente botou ele no lugar do Kimmich. E o Aurier levou o Man of the Match. Nota 9,5. Foi ele que deu uma assistência para o Asensio. E também deu uma assistência para aquele gol impedido do Asensio. Então, realmente, foi muito bem o cara na lateral direita. A gente está em outubro, né? E o melhor jogador do mês de setembro foi anunciado. É um jogador do Bilbao, que eu não sei quem é. Espera aí, vou deixar aparecer o nome. Aí, é o Córdoba do Bilbao. E também saiu na mídia aí falando que Neymar atravessa uma grande fase. Engraçado porque eu não acho que ele está jogando tão bem assim, tá ligado? O Asensio, sim. O Asensio atravessa uma fase maravilhosa. Mas o Neymar, às vezes, eu não consigo jogar com ele. Não sei jogar com ele, tá ligado? Ele é driblador e eu não sei driblar. Aí, complica um pouco para mim. Sessão de treinos aí com o Mancini. Cara, vamos continuar evoluindo esse jovem até o fim dos tempos. Notas F, B, B, A e D. Está quase over 85. O Alex Telles veio pedir para jogar mais, galera. E, realmente, ele merece chances. Porém, o Mendy talvez seja o cara que está na melhor fase do time inteiro. Então, é complicado, Alex. Tu vai ter que esperar um pouquinho, cara. O Mendy está jogando muita bola na lateral esquerda. Galera, o Wolverhampton pagou a multa recisória desse jovem Oscar, né? Só 4 milhões e meio. Então, por isso, eles poderiam levar o cara numa boa. Acontece que esses jovens aqui no Real Madrid, galera. O Real Madrid é um clube muito rico. Então, até os jovens que não são tão bons têm salários muito altos. Por exemplo, esse Oscar aqui ganha 115 mil euros por semana. E, geralmente, clubes menores como o Wolverhampton não têm condições de pagar um salário tão alto para um jogador assim, velho. Então, normalmente, os caras vêm e fazem proposta. Na hora de negociar salários, eles não conseguem. E, por isso, os jovens ficam aqui no clube. Aí, alguns de vocês me falaram nos comentários. Renova com os jovens botando um salário menor, tá ligado? Mas eu tentei, galera. Por exemplo, esse De Tomás aqui de baixo. Tentei renovar com ele. E ele rejeitou o contrato porque ele ganha 140 mil por semana. Eu teria que renovar com ele por um salário de 70, 80 mil por semana para ele poder sair para outros times. Só que ele não aceitou. É claro, né? Imagina se você está na sua empresa lá de boa. Chega o seu chefe e fala, então, vamos renovar o seu salário. Vamos renovar o seu contrato aí com um salário que é metade do que você ganha atualmente. Você ia falar, tipo, claro que não, né? Então, não deu muito certo. E a gente vai acabar ficando com esses jovens presos aqui no clube. E eu não sei direito o que fazer. Mano, eu falei, falei, falei sobre isso. E não é que o jovem aceitou, cara. Ele foi para o Wolverhampton aí, velho. Ele vai entrar 3 milhões e 600 mil para transferências na próxima janela. Show de bola. Mais uma graninha que a gente consegue fazer. Já o Kiko Cacilha, goleiro reserva, ele recusou ir para o Levante. E eu estava devendo isso para um de vocês que comentou aí. Pediu muito para eu mostrar como é que estava o Munir aqui em 2021. Ele está com o overall 81. Finalmente, o nosso olheiro conseguiu observar ele. E também tem outros jovens que talvez vocês tivessem curiosidade em ver. O Alex Conceição, o Pirlo Brasileiro, continuou no Tottenham com o Over 72. David Neres com o Over 82 aí também. Justin Kluivert, 82. O Onana, 84. O Lozano Tchuk aí, 85. E aí outros caras. Mano, esse time do Ajax tem muitos jogadores promissores, hein? Seria da hora fazer uma carreira com o Ajax, cara. Olha só esse Van de Beek chegou em 84. Esse Ziyech chegou em 85. Mano, interessante, velho. Quem sabe na nossa próxima carreira. Para o jogo contra o Levante, eu resolvi usar essa escalação aqui com os pontas abertos. Porque a outra escalação lá, a gente não tem conseguido convencer, fazer muitos gols, tá ligado? Então, de repente, com essa aqui, a gente muda um pouco as coisas. O time é praticamente o mesmo do último jogo, né? De Gea, Rugani, Varane, Aurier continuam na direita. E o Mendy aqui na esquerda. Casemiro, Kovacic e Valverde. Aí nas pontas, Neymar e Asensio. A diferença é que sai o Rames Rodrigues como meia. E entra o Aubameyang como atacante principal. Também tem uma coisa que aconteceu. É que foi a lesão do Boateng. Eu achei que era coisa de cinco dias, alguma coisa assim. Mas eu viajei totalmente. Era três meses, cara. Então não é uma lesão tão fraca assim. É uma lesão mais séria. E por isso, o Rugani vai assumir a titularidade. Até sabe-se lá quando, tá ligado? E a gente mantém o Valerro aqui como opção no banco de reservas. Então vamos lá, lendários. Cinco minutos, pancadas de chuva pra pegar o Levante. Então estamos aí, cara. Pra pegar o Levante. E tentar levantar a moral dos nossos jogadores, cara. Será que a gente consegue? Ai, ai. Adoro trocadilhos, mano. O Neymar tá preparado aí. Aquecido. Simbora. Mano, isso... Os caras tão na zona de rebaixamento. Se a gente não conseguir vencer e convencer dessa vez, aí complica. Simbora. Olha o Kovacic. Deixa no Aubameyang. Chuta daí. A bola foi travada. Ficou no Kovacic. Gol do Real. Começamos muito bem o jogo, cara. O Aubameyang se aproximando ali pra bater pro gol. A bola ficou na zaga e voltou nos pés do Kovacic, que vem jogando muito bem nessa temporada de canhota. Ali da marca do pênalti. Ele não perderia. Guardou. Real Madrid 1. Levante 0 logo no começo do jogo. Olha o Kovacic bota para o Aubameyang. Ele leva pra linha de fundo e cruza pra quem chega. O Neymar pra fora. Vem o Burg na ponta direita. Meu Deus. O cara é ruim demais. E falta daqui é mortal, né? Com o Asensio, velho. Se liga, se eu acertar, a força é meio gol. Vai, Asensio! Na barreira de novo. Todas as minhas faltas ultimamente estão batendo na barreira, mano. Vem o Levante no cruzamento. Boateng domina de peito pra fora. Esse é o nível do time do Levante, cara. Olha o Casemiro. Botou boa bola pro Aurier. Ele enfia aqui, bolando ele pro Asensio, velho. O Asensio puxa pra canhota e cruza pra quem chega no meio. Tira a zaga. Tira o goleiro. Vem o Espinosa, cara, com um ataque espinhoso pra cima da gente. O Rugani tira. Meu Deus. Kovacic passou. Tem muito espaço. Real Madrid pra atacar. Ele faz o break e bota no Valverde. Meu Deus do céu. A Bomeniang tem espaço pra fora. Não era. Eu queria mandar o Neymar na Real. Ele tocou na Bomeniang sem querer. Meu Deus. A zaga falhou. O Boateng dominou. Entrou na área. Fez o giro. Botou. Sai o gol dos caras. Gol do Levante. Não foi esse cara que eu falei que era muito ruim. Foi ele, né, que tentou dar um corte ali na linha de fundo. E demorou tipo 5 mil milênios pra conseguir voltar na bola, cara. Putz, cara. Mano, eu sou muito desumilde às vezes, né. Fico falando mal dos caras aí e não deveria. Aí eles querem calar minha boca. Olha só. Gol do gol dos malucos. Mano, o time do Levante... Tá, eu vou parar de falar mal deles. Digamos que nós somos bastante superiores tecnicamente ao time do Levante, cara. Esse empate é inaceitável. Olha o Real Madrid aqui na ponta direita. Ascensio deixa. No Aurier vai fazer o cruzamento. Que bom cruzamento. Pro Neymar deixou. Que bola, cara. Mas a finalização ficou no zagueiro ali. Final de primeiro tempo. E o Alex Telles pediu pra eu dar uma chance pra ele, né. Como hoje, especificamente. O Mendy não tá jogando tão bem assim. Eu vou botar ele aí pro segundo tempo. Ver se ele consegue mostrar o seu valor. Olha o Casemiro. Bota pra correr. O Valverde deixa pro Kovacic. De canhota dessa vez o Raul pegou. Marco Ascensio na cobrança. Pra o Bameyang no primeiro poste. Tentou o voleio. A bola fica ali com o Valverde. Gol do Real Madrid. Valverde mostrando que a gente acertou em confiar nele aí, cara. No lugar do Cebadios. O primeiro jogo que ele fez como titular foi ok. O segundo tá sendo bom. Tá criando chances. E agora apareceu no meio da área pra botar uma sobra de bola pro fundo da rede. É o segundo gol que a gente faz igual. Uma bola sobrada. Nossa, deu muita sorte, velho. Se pá, ele ia chutar pra fora. A bola bateu no zagueirão e entrou. Mas não importa, cara. Valverde faz. Real Madrid 2. Levante 1. Olha o que o zagueiro fez. A Bameyang. Meu Deus, perdeu. Vai, faz. Chuta pro gol. Não creio. Vocês viram o que o zagueiro fez, cara. O jogo não vai mostrar o replay. Eu vou ter que mostrar manualmente aqui, velho. Ele deu nos... O goleiro deu nos pés. A Bameyang, ele perdeu. O cara salvou em cima da linha. Depois, a Bameyang demorou um século pra chutar no rebote. Perdeu. Que coisa lamentável. Vem o Levante com o Hart. Meu Deus do céu. Botou atrás. Os caras tão chegando. O cara finaliza ali pro DG pegar. Olha o escanteio curto aqui. No Neymar. Ginga pra cima do zagueiro. Entra na área. Vai bater pro gol. Foi travado. Bateu. Pra fora. Neymarzinho segura e deixa. No Alex Telles. Vai dar o corte. E ir pra linha de fundo. Faz o cruzamento. Alex Telles tem espaço pra escolher quem é que passa. Ninguém. Passou mal demais. Olha o Kovacic. No Bameyang. Pode fazer o corte. Deixa ali pro Valverde. Segura a bola. Chama a passagem do Telles, velho. Agora sim. Com mais precisão. Mais espaço. Alex Telles botou pro Asensio. Chama pra canhota. Meu Deus. Aí ele vai marcar. Asensio pega o goleiro. Rebote do Neymar pro Valverde. E o Bameyang. Pra fora. Mano, quando eu puxei na canhota do Asensio eu pensei que ele ia guardar, velho. Dali ele é mortal demais. Final de partida, galera. O Real Madrid de novo não consegue golear. De novo não consegue uma vantagem confortável aí no jogo, tá ligado? Mas dessa vez a gente conseguiu criar muito. Então é menos mal. A gente teve muitas chances de gol. Acabamos marcando em dois gols aí fortuitos, né? De sobra de bola aí. De bola que bateu na zaga e sobrou na área. Mas não importa, cara. 2x1. 15 bolas que a gente chutou pro gol. E o melhor do jogo foi ele, cara. O Valverde. Vocês vejam. Há dois jogos atrás a gente botou Aurier e Valverde no lugar do Kimmich e do Cebagos. E no final das contas, cada um deles ganhou um prêmio de Man of the Match aí de cara da partida. Então as nossas alterações, por enquanto, estão dando muito certo. Na Champions League a gente lidera o nosso grupo, galera. Com 6 pontos, né? Duas vitórias em dois jogos. E no próximo episódio vai ter jogo aí contra o Schalke 04. Disputa direta pela liderança do grupo. Já na La Liga, cara. Agora quem deu uma tropeçadinha foi o Villareal. Eles estão em primeiro ainda, mas com 20 pontos, que são os mesmos pontos que a gente tem aí, cara. A diferença é que eles tomaram dois gols a menos na competição. Então o saldo de gols deles é melhor. Por isso que eles estão em primeiro e a gente em segundo. Agora dá uma olhada no Barcelona, galera. Dá uma olhada. Eles estavam em décimo, né? Agora estão em décimo segundo, cara. Que isso. Que vergonha, mano. E a galera, quando a gente tomou um pau do Barcelona no começo da temporada, veio um monte de gente nos comentários falar, viu? Era pra ter pego o Barcelona, viu? Era pra treinar o Barcelona. E tá aí, cara. Olha o Barcelona aí no meio da tabela. E vale lembrar que 61% da audiência e do público preferiu fazer com o Real Madrid, galera. Isso aqui foi uma escolha democrática, né? Então quem ainda não aceita, velho? Pô, bola pra frente, né, galera? Vamos curtir a série aí. E aqui na La Liga, o artilheiro continua sendo um embolo com oito gols. O Asensio vem em segundo ali, empatado com outros caras. Ele tem cinco. Galera, olha que da hora. Dá pra ver aqui um resumo de toda a nossa carreira como manager. Então somando aí as passagens pelo Tottenham, pelo Milan, e agora pelo Real Madrid. A gente já fez 270 jogos com 198 vitórias, 42 empates e 30 derrotas. Marcamos 577 gols. Sendo que desses 577, provavelmente os 500 vocês viram em vídeo, tá ligado? O restante deve ter sido aí em jogos simulados. Imagina, cara. Eu gritei 577... 500 vezes gol. Que loucura. E 206 gols tomados. Nossa maior vitória foi 7x0 contra o Hull. Lá no Tottenham e a nossa pior derrota foi justamente os 3x0 pro Barcelona aqui no começo da temporada. No próximo episódio temos um jogo contra o Schalke 04 aí na Champions e contra o Villarreal aí pela... Caraca, o Villarreal líder da competição, velho. Então vale a liderança da La Liga no próximo episódio. Ah, mano, que da hora. Aí sim, velho. Aí sim vai ser um jogo top. Enfim, velho. Espero que você tenha curtido esse episódio. Por favor, deixe seu like no vídeo pra ajudar com a divulgação do vídeo da série do canal. Se você não for inscrito e chegou aqui até o final, se inscreva aí pra acompanhar com a gente, velho. Você vai curtir. E tamo junto, velho. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou.